As barracas estão sendo montadas. Os profissionais, em sua maioria, vindos de fora, organizam as prateleiras e deixam seus produtos à mostra, a fim de chamar a atenção dos consumidores. Tradicional em Barretos, a feira realizada há vários anos na cidade, possui artesãos já conhecidos no município. O praça aqui já faz 18 a 20 anos. Tem história, então, já conhece tudo aqui? É, eu trabalho aqui já desde quando a festa do peão era aqui, no recinto. Eu trabalho com gravação no grão de arroz, pulseiras de couro e colazinho de couro, essas coisas. Vocês chegaram aqui faz pouco tempo, vocês estão montando a estrutura toda, os amigos do lado estão montando também, trazendo chinelos de couro. E o que vocês esperam? Qual que é a expectativa? Esse ano com a crise, a gente está com um pouco de receio, que as outras festas tudo está mais fraco, mas vamos ver, Barretos nunca falha. Márcia é de São José dos Campos, é a primeira vez que vem a Barretos. Ela inova e traz ao público produtos diferenciados, como enfeites e peças decorativas, à base de conchas e escamas de peixes. É a expectativa de muito movimento. Qual que é o trabalho que você desenvolve? Olha, eu trabalho com conchas do mar, escama de peixe e caramujos. É tipo um mosaico de conchas. Dá trabalho, mas o resultado final é bem bonito. É, fica bonito. A turma gosta muito. Na terra de peão, você veio trazer os produtos do mar aqui para o pessoal. É, totalmente diferente, né? O público ainda pode apreciar brincos, bijuterias, pulseiras, bordados e rendas. E até a imagem do Divino Espírito Santo representada nesta mandala por sementes do cerrado e flores de madeira. É claro que não poderia faltar artigos de couro. Este comerciante, que vem a Barretos há mais de seis anos, traz bolsas, cintos, tapetes, jaquetas masculinas e femininas em couro legítimo. O pessoal consome muito, principalmente o pessoal de Goiás, Minas, do Nordeste do Brasil, eles passam aqui e todo mundo leva uma peça. O diferencial é que o senhor não faz imitação, o senhor vende couro. O nosso é couro mesmo e produzido por nós o couro. Desde o abate, a escolha no frigorífico das pelas, nós vamos para a indústria, industrializamos e produzimos aqui. Para agradar ao consumidor exigente. Para provar que exatamente é couro. Por isso nós damos a garantia. E a garantia de um cortume de 38 anos. Os comerciantes da praça, antes de instalarem as suas barracas, buscaram autorização junto à Secretaria de Indústria e Comércio da cidade. Este mês, o município não libera o vará de funcionamento e proíbe o comércio ambulante nas principais avenidas da cidade, dentre elas, a 43 e a Via das Comitivas. Nas principais avenidas, né? Então, diga-se assim, a Avenida 43, Frade Monte, principalmente a Avenida das Comitivas, no centro aqui também é proibido. Embora a gente saiba que é muito difícil a gente conseguir controlar o comércio de ambulante. A gente, apesar que a gente faz um trabalho específico para a festa, juntamente com a Polícia Militar, que dá esse suporte para a gente, a gente monta uma base de atendimento sempre na 43, ali, para ficar mais próximo, mas a gente sabe que a gente fica limitado e não consegue fazer todas as autuações necessárias, né? Porque se deixar a gente ver casos aí de pessoas querendo fazer churrasco, dentro de posto de gasolina, como a gente já viu algumas cenas aí, que acaba pondo em risco tanto a nossa população aqui, como também os turistas. Isso já foi alvo de um TAC, uma ação do Ministério Público, aí anos atrás, que, então, ele proíbe um pouco essa aglomeração de pessoas. Então, esse decreto também, ele vem para estar atendendo as determinações do Ministério Público. Isso aí é muito importante também a gente frisar. A Feira de Artesanatos da Praça Francisco Barreto prossegue até o dia 6 de setembro, de segunda a domingo, das 9 da manhã, às 22 horas. A Feira de Artesanatos da Praça Francisco Barreto